Vamos lá galera, nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto polêmico. Polêmico eu não sei se é a palavra certa, mas você gosta de ser rico, você ama ser rico ou você gosta de ser pobre? Essa é uma pergunta polêmica, aí algum de vocês vai falar, imagina Ben, que pergunta idiota, quem gosta de ser pobre? Mas peraí, mas antes que eu vou entrar no vídeo e ver explicar tudo, eu quero antes, antes que você ver todo o vídeo. Escreve aqui nos comentários, você acredita mesmo que alguém gosta de ser pobre? Você acredita nisso ou acha que isso é bobagem? Escreve primeiro isso. Se você ainda é novo no meu canal, se inscreve por favor, porque a gente coloca vídeos novos toda quarta e sábado que vai ajudar você a corrigir a mentalidade e aprender como prosperar e construir a sua liberdade financeira. Então, esse vídeo eu acredito que vai doer em algumas pessoas que vão pensar, nossa Ben, mas que pensamento é isso que alguém gosta de ser pobre? Mas talvez não vai doer tanto porque se você está nesse canal, porque você realmente quer crescer. Agora, essa é uma pergunta dura para fazer, mas vamos pensar, se você fala para alguém que ele gosta de ser pobre, mas como Ben, você chegou para essa conclusão? O que você ia falar de alguém que está acima do peso, certo? E continuando fazendo as mesmas coisas erradas que levaram ele para estar acima do peso? Você vai falar o quê? Ele deve gostar, porque se ele não gostasse, por que ele não muda? Outro exemplo, relacionamento. Se uma pessoa que está em relacionamento com o cônjuge dele, reclama do cônjuge o tempo todo, parece que só fala que não tem benefício nenhum de ficar como cônjuge. Se o cônjuge não leva ele para frente, não ajuda para ele, não apoia ele e continua com ele. O que você pode concluir? Ah, ele deve amar ele. Pois é. Então, se você está em uma situação que você está insatisfeito, mas continua estando lá, então, talvez a conclusão é que você realmente ama. Então, vamos lá. Vou explicar para vocês o que significa amar a situação que você está. Mas a questão não é realmente a palavra amar, a questão é estar confortável, mas na verdade nem confortável. Ele está, como fala a palavra certo, conformado, conformado com a situação que você está. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que a pobreza é uma escolha, do mesmo jeito que se tornar rico é uma escolha. E sabe o que é mais incrível? Que ser rico e ser pobre dá o mesmo trabalho. Às vezes, é mais difícil ser pobre do que trabalhar para se tornar rico. Eu vou tentar explicar para vocês em algumas coisas. Primeira coisa, vamos falar das coisas mais importantes para se tornar rico. É o trabalho que a pessoa escolhe fazer, que faz, que executa. Você gosta do que você faz? Você tem satisfação? Você vai lá com prazer na segunda-feira de manhã? Ou você é sexta-feira olhando o relógio? Porque já, já vamos embora. Já, já, final de semana. Já, já. Eu vou cair fora desse lugar. Você acha que se você realmente quer conquistar alguma coisa na vida, quer se tornar rico, quer se tornar próspero, você acha que tem algum rico, algum rico no mundo, em qualquer profissão ou em qualquer ramo, que trata o trabalho que ele faz nessa forma? Só vem duas horas para ir embora? Se é isso que você tem, você tem um problema sério. Você tem duas opções. Ou você vai aprender a amar o que você faz. Ou você vai aprender a crescer dentro daquilo que você faz. Ou você muda. Não adianta. Isso é um sinônimo de pobreza. De ficar em algum emprego, insatisfeito, insatisfeito do salão, reclamar do chefe, reclamar de tudo, reclamar da colega e continuar lá. Ah, Ben, mas você não entende que eu estou lá porque eu preciso sustentar minha família? Pois é, uma época na vida, alguns meses, um ano, você pode estar lá obrigado em algum lugar porque você é realmente obrigado para sustentar. Eu entendo isso. Mas você ficando anos em anos em um lugar que não te leva a lugar nenhum, um lugar que você está insatisfeito e continuar lá. Desculpa, isso já é uma escolha. Isso não é obrigação. Aí você escolhe. E isso quer dizer em todas as áreas, uma sinônimo, que você não está, não vai prosperar, que você não vai se tornar rico e que você faz corpo mole onde você está. E não importa o que você faz, não importa quando você ganha, você sempre pode ser o melhor que você pode naquilo que você faz. Se você é secretário, se você é office, o que você estiver fazendo faz o seu melhor. Eu garanto para você duas coisas. A primeira opção é que você vai ser promovido pelo seu chefe rapidinho, rapidinho. Ele vai perceber que você destaca, ele vai perceber que você é diferente que os outros e ele vai querer promover você porque ele não vai querer perder você. Ninguém quer perder bons funcionários. A gente quer dispensar todos que não prestam. Mas quando você encontra alguém esforçado, bom, dedicado, você vai fazer de tudo para manter ele. Ah, mas meu chefe é uma anta. Pronto. Eu garanto para você duas outras opções. Um, que vai encontrar alguém que vai falar, pô, esse funcionário é tão bom, nossa, ele precisa ir a trabalhar na minha empresa e vai te promover. Segunda opção, você vai estar um pouquinho com mais neurônios na cabeça e vai falar, pô, eu sou tão bom, por que eu estou continuando nesse emprego? Eu vou arrumar outro mil vezes melhor. Entenda-me isso? Então, quando você está na mesma situação, quando você está no lugar que você está insatisfeito, são escolha sua. Uma época aceitável. Viver? Não, porque você quer. Outra coisa que é sinônimo que você gosta de ser pobre, quando o seu foco no trabalho são benefícios. Benefícios. Ah, mas eu quero ver os benefícios que eu tenho lá. Esquece. Nunca houve, na história, alguém que queria se tornar rico, que foi atrás dos diretos, dos benefícios, do fundo de garantia, do décimo tempo. Esquece. São pensamentos de classementa de alguém que vai querer ficar sempre na mesma situação. E eu sempre dou esse exemplo porque as pessoas sempre gostam de olhar que o grama do vizinho é mais verde. Não, porque meu primo viajou para os Estados Unidos, nossa, lá eles ganham em dólares, lá ele cresce, lá eles valorizam o trabalhador. Uhum. Sério. Você já viu alguém que foi para os Estados Unidos ou para a Europa, que foi atrás dos direitos dele, atrás dos benefícios que ele vai, não tem direito, não tem benefício nenhum. Só tem trabalho árduo. E eles trabalham lá. E não importa o que ele faz, se ele lava pratos, se ele trabalha, sei lá, o que ele é, se ele trabalha em moving, o que ele arrumou de emprego lá. Ou de negócio que ele faz lá, você vai ver que ele está lá, trabalha 16, 18 horas por dia sem reclamar, sem nada. E por isso que cresce. Então quando você está seu foco em o que eu posso tirar do emprego, o que põe aos meus benefícios, tudo isso. Infelizmente, você realmente ama e continua na mesma situação que você está. Terceira coisa. Cuida do seu corpo, cuida da sua saúde. Você sabia que um sinônimo de riqueza é pessoas que cuidam da saúde? Se vocês vejam na história, era assim. No passado, sinônimo de riqueza, era gordo. Gordo, fumando charuto. E o empregado, se vocês lembram das caricaturas do passado, era magrinho, quitadinho e o chefão gordo, assim, sentando. Isso é coisa do passado. Hoje, é exatamente oposto. Infelizmente, quando o nível social mais baixo, mais acima do peso, mais problemas de saúde. Por quê? Porque não cuida. Agora, você vai precisar cuidar do seu corpo. E ele é um dos maiores benefícios que você pode ter para construir a sua prosperidade, para crescer na vida e ter corpo saudável. Primeiro, obviamente, porque você tem menos hábito para ter problemas de saúde. E a outra coisa, você tem muito mais energia, muito mais disposição para acordar, trabalhar. Produzir muito mais do que alguém que o tempo todo está cansado. Então, cuida do seu corpo. E se você ver, comparado de novo, com os Estados Unidos, você pode ver que a tendência que é em executivos. Quando eu viajo lá e vejo em multinacional, os executivos lá, um, mais esbelto que o outro. Fazendo exercício, cuidando da saúde, tudo isso. Por quê? Porque ele sabe que isso, além de ser a aparência de um bem-sucedido, é extremamente importante para o negócio dele. Outra coisa de pessoas que amam ser pobres, eles sempre procuram quem que eles vão culpar. Quem é culpado? Não é importante a situação, é importante achar quem é culpado. Seu patrão, seu emprego, seu governo, sua prefeitura, alguém é culpado. Isso que importa. Se eu acho, quem é culpado é importante. Porque se eu acho, a culpa não é minha. É de meu marido, minha esposa, meus pais. Eles não me ajudam, não me apoiam, não me deram boas escolas, não me deram... Esquece! De novo, a gente não escolhe como a gente nasce, a gente não escolhe nossos pais, a gente não escolhe nada. Mas quando você está em uma idade adulta, desculpa, o resto é suas escolhas. Você pode não ter estudos quando você era novo, você não pode ter... Seus pais não tinham dinheiro para pagar suas faculdades. Mas se você é adulto, esquece! A partir de 18 anos, você, na verdade, bem antes disso, mas vamos colocar 18, você já é responsável para todas as escolhas que você faz. E se você continuar sem estudos, você continuar sem se esforçar, você continuar sem correr atrás de cursos, se continuar sem correr atrás de ler livros, de aprender, e tudo muitas vezes é gratuito, já escolha a sua. Não tem nada a ver com quem você recebeu antes. Já você escolheu. Agora, você quer continuar fazendo o papel de vítima? Você pode, mas lembra, papel de vítima, ocupar um dos outros, reclamar de tudo, é de novo, sinônimo de pobreza, quer dizer que você gosta de ficar lá. Porque se você não gostasse, você teria adotado novas decisões, novas atitudes. Escolha. De novo, ninguém acha que você realmente ama, mas se você não faz o contrário do que para sair daquela situação, quer dizer que você está confortável, que você está conformado nessa situação. E mesmo que você, vamos falar assim, não, Ben, mas eu já assumi, não, Ben, eu sou empreendedor, eu sou empresário, já abri meu negócio, mas, Ben, você não sabe como é que é no Brasil, você sabe como é que os impostos aqui, como são altos, você sabe que é crise. Quando eu começo, não achar que vai melhorar. Eu entendo, mas você nunca vai esquecer uma coisa, que a crise afeta todo mundo, igual. Quando o maré vem, ele levanta todos os barcos, só que depende de quem é o motorista desse barco. Alguns aproveitam a maré e vão longe e alguns reclamam dele. Crises é igual, crises sempre vão existir, impostos sempre vão existir, impostos altos sempre vão existir, problemas sempre vão existir. A questão de quando você quer se tornar rico, quando você quer se tornar bem sucedido, é apesar dessas crises, apesar desses problemas, apesar do país, apesar do governo, apesar da prefeitura, apesar de tudo, você faz o que tem que ser, você se renova, você se inventa, você se inova o tempo todo, e aí sim, a crise já não se torna mais problema. Quando você cresce, quando você evolui, quando você aprende, quando você assume, quando você ama ser rico e começa a odiar a situação de pobreza, situação de escassez, aí sim, a crise começa a ser oportunidade e não apenas desafio. E aí você começa a entender que você está no caminho da prosperidade e não continuando, está no mesmo lugar que você estava a vida toda, que você talvez nunca gostou, mas também nunca fez nada para mudar. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e comenta. E até o próximo vídeo. Um beijo no coração.